Posso apresentar esse quadro falando em espanhol? Seu espanhol? Melhor não! Bem-vindos ao Não Empolga de Valparaíso! Mas antes de falar qualquer coisa, dá uma olhada nessa vista! Aqui em Valparaíso, como você já deve ter visto no incrível livro de viagens, existem os assessores, que são nada mais do que elevadores, que levam da parte de baixo do porto até em cima. Sem eles, até para quem mora aqui, seria bem difícil a locomoção entre os morros. E como vai ter muita subida e descida, já estou munida com o Arlindo. Nós estamos no Seu Concepcion e nós vamos começar o nosso passeio pelo primeiro ascensor de Valparaíso. Ele foi fundado em 1883 e no começo ele funcionava à base de água, depois passou a funcionar a base de carvão e hoje em dia ele é elétrico. E ele liga a Rua Prat Olha o passeio de Gervasor, que é um mirante muito bonito que tem aqui na cidade. Vamos lá? E aí, é uma breca! E aí, é uma breca! Pronta para subir? Sim! 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 Então, como vocês puderam ver, a subida e a descida são bem íngremes! A cabine é toda feita de madeira, ela chacoalha bastante. E ele dá um tranco, tanto na saída, como na chegada. Para quem é novo no canal, todo final de episódio de Não Empolga, nós fazemos um sorteio com alguma lembrancinha que nós compramos aqui na cidade. E a lembrancinha de hoje é um quebra-cabeça da paisagem de Valparaíso. Então, agora eu vou colocar meu dedo no oxímetro, vou medir a saturação, o Rodrigo vai cortar a imagem antes de aparecer, e vocês vão deixar aqui embaixo, no YouTube, um palpite entre 40 e 70, e quem acertar ou chegar mais perto, leva a lembrancinha. Lembrando que o resultado do sorteio sai na quinta-feira, na página do canal, no Facebook. Espero que vocês tenham gostado desse passeio, e se um dia você vier a Valparaíso, não deixe de conhecer pelo menos um dos ascensores. Até porque você vai precisar! Boa sorte e até a próxima! Boa sorte! Tudo bom! Todo dia passei a dar uma de suas mãos, não? A dar uma de suas mãos! A dar uma de suas mãos!